Eeeeeeeeee! Sinta pressão, nené! Seus dois estão prontos... Que nu! FURACÃO DA FOBO! Não vai ser fácil no b'. Mas quem é? Ma... Ma risca não petisca? Mas isso não mexeu nenhum dedo! Eu não entendo, entendo. Ele só está usando o taijutsu. O Lee não tem nenhuma habilidade gay. Ah, isso não é nada. Tinha que ver o quanto ele era gay que eu conheci. E morreu. Deixa mesmo que puder passar a parede. Música Chega e você é gaiva demais. Feeling so faithless, Lost on. Under the surface. And don't know what you're expecting of me. Put under the pressure. Of walking in your shoes. I'm caught in the undertow, just caught in the undertow I thought your feet were fast before He always was fast like that Every step that I take is another mistake to you I'm caught in the undertow, just caught in the undertow I've become so numb, I can't feel you there I've become so tired, so much more aware I've become so numb, that's all I want to I don't understand, he's made of iron, I don't understand Well, what's he waiting for? It's fine No! 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 Máscara esconde a cabeça da minha Acabou Eu peguei ele Você conseguiu! É isso aí, Lee! Não, eu não posso acreditar O quê? Sinta pressão, neném! Então aconteceu como eu pensava Ai, não! Música A partir de hoje são todos gays Eu quero ser eu E você, Neji? Meu nome é Sasuke Uchiha Quero mostrar ao mundo que sou excelente Mesmo sem usar nenhum júri É aquele olhar Vamos, somos! Vamos! Amar terá vencer a Neji porque ele é... Verdade ou não, você nunca deu... Hã? Hã? Pobre Gara... O garoto, já brincará até que ele peça misericórdia Hã? 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 Então, Gara terá uma longa luta porque isso nunca vai acontecer Hã? Se eu puder fazer mil e duzentos sem... Mil cento e vinte... Mil e... Hã? 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 É, seu esforço não faz o menor sentido Hã? Eu também já fui um perdedor O quê? Fui um perdedor? Mas eu consegui ser um perdedor Você disse que quer mostrar ao mundo que... Hã nenhuma, seu imbecil do caralho! Nós temos coisas mais importantes com que nos preocupar Hã? 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 Esse garoto é capaz de abrir os dois internos Isso mesmo Mesmo é? Isso mesmo Foda-se Você vai morrer Antes do Natal Vai em cima! Eu também... Eu também Tchau, tchau! Tchau, tchau! O vencedor é cara!